Salve galera, hoje eu vou estar trazendo aqui um box da Soundbar LGS K6 adquirida pela Fastshop pela Blackfryer. Então vamos começar aqui a abrir a embalagem. Opa! Opa! Aqui é a gestação de baixa. Vou colocar ela aqui no sofá. Eu estou gravando com uma mão e desembalando com outra, tá? Pra você não ficar muito perfeito aí. Acho que tem um durex aqui. Aí está. Ação de bar. A escassez. Ela tem um material bem legal. Assim meio áspero. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Vamos ver a parte de trás. Uma coisa ruim aqui que eu achei na sessão de bar. Ainda não liguei, né? Acabei de tirar da caixa. Mas é que ela não tem entrada USB. Porém, você consegue fazer stream do celular, né? Passar música e conectar o USB na TV. Vamos ver que vai sair do mesmo jeito aqui. Os filmes, séries, enfim, tudo. Vamos para os demais acessórios. Os acessórios. Os acessórios. Vamos para parar. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aqui os acessórios de parede. Tchau.